Entra no teu quarto e comece a ouvir o teu próprio coração. Toque o teu corpo, toque as tuas mãos. Primeiro olhe para você, para depois entender para onde você quer ir. Feche a porta. Não deixe o medo querer entrar, não deixe as dúvidas querer entrar, pois apenas ficará você e ele. E dentro do teu quarto, senta a tua cama e convida Jesus para sentar junto de você. Respira devagar, não se preocupe com o tempo. E toda paz, toda verdade, todo amor, toda humildade, como uma grande corrente de energia, transbordando o teu espírito de uma leveza, de uma paz, que talvez como criança, há muito tempo você estava buscando e agora você encontrou. Quando Cristo abrir a porta, sairá de lá de dentro uma pessoa nova. Teu corpo todo luminoso, uma aura sobre a tua cabeça, demonstrando a autoridade que tu vai ter sobre a tua vida. E aí Obrigado.